O chefe de Estado, José Ramos Horta, prefere que o gasoduto da Gritter-Sandrais seja canalizado para Timor-Leste. O presidente da República, José Ramos Horta, defende que o gasoduto da Gritter-Sandrais deve ser canalizado para Timor-Leste. Segundo o chefe de Estado, a distância do Gritter-Sandrais é perto de Timor-Leste comparando com a Austrália. Ramos Horta afirmou que a canalização do gasoduto da Gritter-Sandrais é a esperança do povo timorense durante os últimos 20 anos. Adentou ainda que o campo baio-unda dá benefício à economia do país e emprega 500 timorenses. O Prêmio Nobel da Paz diz ter continuado firme para que o gasoduto seja canalizado para Timor-Leste. O presidente da República otimista que o Gritter-Sandrais vai dar benefício para Timor-Leste. Holandino Pacheco, RTTL A tu reta informação factuais não atuais? Que te halua? Inscreva-se no canal RTTL e deixe o botão de notificação. Fora comentário, não faça tudo para a mídia social CiraCelec. Tira-se logo! Tira-se logo!